Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 22 de julho. Antes de iniciar o diário de hoje, mais uma vez lembramos o grande acontecimento do dia 29 de julho, domingo 29 de julho, próximo domingo, às duas da tarde, nos encontraremos na Praça da Sé, na frente do prédio que vai ser inaugurado, que será o prédio do Projeto Vida Nova da Missão Belém, que acolhe o povo de rua do centro de São Paulo, sobretudo da Praça da Sé. O cardeal irá presidir a Santa Mesa, importantíssimo e bonito, que todos os grupos de evangelização, todas as pessoas que fazem parte dos grupos de evangelização estejam presentes, assim como todos os amigos da Missão Belém. É um grande momento para a Arquidiocese de São Paulo, porque este é o marco do Ano da Misericórdia da Arquidiocese de São Paulo. Vamos participar todos e nos unir nesta grande festa da inauguração do Projeto Vida Nova. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a liturgia nos convida a meditar o Salmo 22, 23. Aprendo a ser pastor sobre o pastoreio de Jesus. Hoje continua a meditação de ontem. Diante de Deus somos ovelhas. Diante do mundo que nos espera, somos pastores. Somos discípulos missionários no mesmo momento. Só em íntima comunhão com Jesus, poderemos ser bons pastores, como nos ensina esse Salmo. O bom pastor faz com que não falte coisa alguma às suas ovelhas. As leva sempre para verdes pastagens. Como eu posso realizar isso com as ovelhas que Deus me confiou? Salmo 22, 23 O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele me faz descansar em verdes prados. Águas tranquilas me conduz. Restaura minhas forças e guia-me pelo caminho certo por amor do Seu nome. Se eu tiver de andar por vale escuro, não temerei mal nenhum, pois estás comigo. O Teu bastão e o Teu cajado me dão segurança. Diante de mim preparas uma mesa aos olhos de meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida e vão morar na casa do Senhor por muitíssimos anos. Palavra do Senhor Graças a Deus Irmãos, continuamos a reflexão de ontem sobre os bons e os maus pastores. Antes de mais nada, é necessário fixar os olhos no Cristo, o grande pastor, o grande bom pastor. Somente em íntima comunhão com Ele poderemos ser pastores. Existe um único pastoreio, o de Jesus, e quem se insere neste pastoreio dá muito fruto. Mas quem não se enxerta em Jesus, logo se transforma em um lobo para as ovelhas. O rebanho é só de Jesus. Foi Ele que o resgatou com o Seu sangue. Jesus gerou suas ovelhas uma por uma, como mamãe gera o filho, e nos entregou estas preciosíssimas ovelhas. Jesus pede ajuda para pastorear, não uma ovelha qualquer, mas suas queridas ovelhas de estimação. Nessa delicadíssima missão de ser pequenos pastores com Jesus e em Jesus, não há coisa melhor do que aprender de Jesus, ter os mesmos sentimentos de Jesus, o mesmo jeito que Jesus tem com suas ovelhas. Esse salmo expressa muito bem as atitudes de Deus para com suas ovelhas. A ovelha considera Jesus o seu pastor, não um pastor qualquer, mas o meu pastor. Bem sabemos que Deus nos ama pessoalmente e não por atacado. Portanto, a primeira coisa que esse bom pastor faz é estabelecer um relacionamento de intimidade com sua ovelha. Assim o Papa Bento XVI explica esse versículo. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Assim começa esta linda oração, evocando, lembrando o ambiente nômade da pastorícia dos pastores e a experiência do conhecimento recíproco que se estabelece entre o pastor e as ovelhas, que compõem o seu pequeno rebanho. A imagem lembra uma atmosfera de confiança, intimidade e ternura. O pastor conhece as suas ovelhas uma por uma, chama-as pelo nome, e elas os seguem porque o reconhecem e confiam nele. Ele cuida delas e as conserva como bens preciosos, pronto a defendê-las, a garantir o seu bem-estar e a fazer com que vivam na tranquilidade. Nada lhes pode faltar se o pastor estiver com elas. Irmãos, se nós quisermos ser bons pastores, mesmo tendo poucas ovelhinhas para cuidar, então a primeira coisa necessária é estabelecer relacionamento com nossas ovelhas. Conhecê-las pelo nome, ou seja, tentar conhecer o jeito de cada uma, os gostos, os medos, os temperamentos. Depois entrar no coração de cada ovelha, fazer com que a ovelha se sinta segura junto conosco. Isso implica ser um amigo, um grande amigo da minha ovelha, não para encobertar os erros, mas para conduzi-la, formá-la, protegê-la. Como falamos ontem, não precisa de grandes estudos para isso. Pense um pouco. Você pode ser um pastorzinho limitado, mas é melhor uma ovelha com um pastorzinho em formação ou uma ovelha perdida e sozinha? O Salmo continua. Ele me faz descansar em verdes pastagens. Águas tranquilas me conduzem. O pastor procura sempre dar o melhor às suas ovelhas. E, graças a Deus, estas ovelhas lhe obedecem. Sim, porque a fadiga do pastor nasce quando deve pastorear uma ovelha rebelde que cai barranco abaixo porque é imprudente. Mas se a ovelha é doce, então tudo fica mais fácil. Ouça o que diz o nosso Papa Bento XVI. A visão que se abre aos nossos olhos é de verdes, prados e águas refrescantes. Oásis de paz rumo aos quais o pastor acompanha o rebanho. Símbolos dos lugares de vida para os quais o Senhor conduz o salmista. Que se sente como as ovelhas deitadas na relva ao lado de uma nascente. Numa situação de descanso. Não em tensão nem em estado de alarme. Mas confiantes e tranquilas. Porque o lugar é seguro. A água é fresca. E o pastor vela sobre elas. E não esqueçamos aqui que esta cena do salmo é ambientada numa terra em boa parte desértica. Atingida pelo sol ardente. Onde o pastor seminômade médio oriental vive com o seu rebanho nas estepes que se estendem ao redor dos povoados. Mas o pastor sabe onde encontrar erva e água fresca essenciais para a vida. Sabe conduzir ao oásis em que a alma se restabelece. E é possível retomar as forças e novas energias para se pôr novamente a caminho. Continua o Papa. Deus guia-nos rumo a verdes prados e a águas refrescantes. Onde tudo é superabundante. Tudo é concedido abundantemente. Se o Senhor é o pastor também no deserto, lugar de ausência e de morte, não esmorece a certeza de uma presença de vida radical. Jesus estará sempre presente a ponto de poder dizer nada me falta. Com efeito, o pastor tem no coração o bem do seu rebanho. Adapta os próprios ritmos e as próprias exigências das suas ovelhas ao ritmo de suas ovelhas. Caminha vive com elas, guiando-as por caminhos retos, ou seja, adequados, com atenção às necessidades delas e não às suas. A segurança do seu rebanho é a sua prioridade e a ela obedece ao guiá-lo. Observe bem o que o Papa fala aqui. O rebanho obedece ao pastor, mas também o pastor ao rebanho. E o pastor adapta seus ritmos às ovelhas que acompanha. Sozinho ele correria mais, mas o bom pastor já renunciou a ser um campeão de corrida e seu ideal supremo é dar a vida e alegria às suas ovelhas. Esse é um grande mistério e um grande segredo. Mas vamos concluir a nossa reflexão de hoje com as palavras do Papa Bento XVI. As imagens deste salmo com sua riqueza e profundidade acompanharam toda a história e a experiência religiosa do povo de Israel e acompanham os cristãos. A figura do pastor, em particular, lembra o tempo originário do Éxodo, o longo caminho no deserto, como um rebanho sob a guia do pastor divino. E depois, na Terra Prometida, o rei tinha a tarefa de apacentar o rebanho do Senhor, como Davi, pastor escolhido por Deus e figura do Messias. Depois, após o exílio da Babilônia, como que num novo Éxodo, Israel é reconduzido à sua pátria como uma ovelha desgarrada que voltou a ser encontrada, reconduzida por Deus para verdes prados e lugares de descanso. Mas é no Senhor Jesus que toda a força emotiva do nosso salmo alcança a sua totalidade, encontra a sua plenitude de significado. Jesus é o bom pastor que vai à procura da ovelha perdida, que conhece as suas ovelhas e que dá a sua própria vida para elas. Jesus é o anfitrião generoso que nos recebe e nos protege dos inimigos, preparando-nos à mesa do seu corpo e do seu sangue, a mesa definitiva do banquete messiânico do céu. Ele é o pastor real, rei na mansidão e no perdão. Jesus é o pastor entronizado no madeiro glorioso da cruz. Com essa rica reflexão no coração, vamos ouvir de novo essa maravilhosa palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele me faz descansar em verdes prados, águas tranquilas me conduz. restaura minhas forças e guia-me pelo caminho certo por amor do seu nome. Se eu tiver de andar por vale escuro, não temerei mal nenhum, pois estás comigo. O teu bastão e o teu cajado me dão segurança. Diante de mim, preparas uma mesa aos olhos de meus inimigos. unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida e vou morar na casa do Senhor por muitíssimos anos. Podemos parar um pouco e anotar as frases que mais tocam o nosso coração e inspiram o nosso propósito. Amém. Amém. Vamos agora nos perguntar como eu posso ser um bom pastor como Jesus? Como posso seguir Jesus e aprender dele? E como posso pastorear as minhas ovelhas, poucas ou tantas que sejam, como Jesus faz comigo? Daqui nasça o nosso propósito de hoje. Amém. Amém. Vamos definir melhor o nosso propósito e vamos pensar bem em como podemos colocá-lo em prática hoje. Amém. Amém. O Senhor é o meu pastor. Paz e alegria a todos. Nada me falta. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. Minhas forças, é o Senhor que me leva a descansar. É o Senhor que me leva a descansar. Pois eu vou. Pois eu vou. Minhas forças, o Senhor vai animar. Tu és Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros junto dele eu vou. E pra sempre o Seu nome eu honrarei. Seu encontro mil abismos nos caminhos eu vou. Segurança sempre tenho em Suas mãos. Tu és Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Tu és Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Com alegria e esperança, caminhando eu vou. Minha vida está sempre em Suas mãos. E na casa do Senhor eu irei habitar. E este canto para sempre irei cantar. Tu és Senhor, o meu pastor. Tu és Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor. Tu és Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Nada faltará. Amém.